Oi gente, olá! Queridos irmãos da Terra, que momento extraordinário passa este planeta? Em 15 dias, todas as nações do mundo se ajoelharam perante o invisível. Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. A cidade-luz mergulhada nas trevas, a cidade eterna parece condenada a encontrar o seu fim. Enquanto isso, o planeta Terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. Isso mesmo, está se curando. Rios estão ficando cristalinos, o ar está mais puro em todo o mundo e as estrelas? Ah, as estrelas estão mais visíveis, tudo isso em 15 dias. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam seu egoísmo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da Terra regenerada. E que ironia, este vírus abençoado parece não atacar animais. O seu alvo é a espécie humana. Agora, eu disse abençoado, abençoado sim, pois nos foi ensinado que a dor é grande professora. E quantas lições podem ser aprendidas com esta situação. Sabemos que para o espírito na matéria é difícil ver as coisas com os olhos da alma. Mas creio que o que está acontecendo neste momento é uma oportunidade única, única, que outros órgãos não tiveram. A guerra nuclear era o karma da raça humana. Destruição? O seu destino? Mas este planeta, tão amado por Jesus, recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado de fé deles. Em vez de se autodestruírem, aprenderem a fraternidade, se afastarão uns dos outros para aprenderem na dor da solidão a importância do coletivo. Sentirão, na falta do contato humano, a importância de um abraço. Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecer seus corações. Dor, lágrimas e sofrimento ainda serão sentidos nos próximos meses. Mas feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e um amor infinito. É finalmente chegar a hora. A terra amada não será mais a mesma. Olha, se vocês pudessem ver o que vemos, veriam o espetáculo que está sendo, a mudança vibratória do planeta, que força tem a oração, que força tem o pensamento, tudo em 15 dias. O que não será possível, quando essa vibração for perenha. E como é infinito o amor de Cristo? O amor de Cristo está em cada coração, em cada oração, em cada pensamento. Como um pai que não abandona o filho? Que ser extraordinário, que ser extraordinário, que com um simples raio de seu olhar magnânimo, é capaz de ofuscar o próprio sol. É esse ser gigantesco. É. Ele olha para a terra com piedade. Amor. Então, que motivo existe para se ter medo? Tem? Olha, o momento é de esperança. O momento é de mudança. Mudança para uma nova era. É também chegada a hora de espalhar a esperança. O momento é de mudança. Mudança para uma nova era. É também chegada a hora de espalhar a esperança. Aqueles que têm consciência do atual momento, bem-vindos a um planeta regenerado. Essa mensagem foi psicografada por um espírito que não quis se identificar. Para os que acreditam, uma ótima mensagem de esperança. Mudança para uma nova era. 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 Mudança para uma nova era.